Pensando em dualidade, vale lembrar que todos nós somos bons ou maus, temos luz e sombra. Você pode ser uma pessoa boa, mas perder a paciência no momento de estresse, no momento que está sendo prejudicado. Da mesma forma, a sua luz pode ser você ser legal e a sua sombra você se deixar passar para trás. Ou você ser uma pessoa excelente para os negócios e, ao mesmo tempo, ser arrogante. Então, não devemos ser céticos. Nenhuma pessoa é puramente boa ou totalmente má. Todos nós temos a luz e as sombras. E aí E aí E aí E aí